Uou, que sonzeira, meu Deus, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, fiquei mó feliz, achei muito legal, muito bom, sonzeira, cruzezeira, estou muito feliz, obrigado, viu, show livre. Bom, vamos contar um pouquinho quem é o Pastorzão, né, ou Daniel Araújo, para ficar fácil. Apresenta a sua galera, primeiramente, muito obrigado a vocês por estarem aqui, para a gente é uma honra recebê-los, vocês tocam muito, parabéns. Obrigado, para nós é muito mais ainda, estou muito feliz de estar aqui, David Lopes na guitarra, Pitty Goiabeira no teclado, Jaziel Lima na bateria e eu que vos falo, Daniel Araújo, ninguém conhece Daniel Araújo, né, eu falo assim, Pastorzão menos conhecido como Daniel Araújo, estou muito feliz de estar aqui. Conta um pouquinho para o pessoal dessa história, você que está nos assistindo, só para você entender, o Daniel, ele é muito conhecido como Pastorzão, é um dos humoristas mais conhecidos do gospel, o canal dele é um super bombado, falta quanto? 5 mil para 400k? 5 mil para chegar a 400k. Galera, ajuda aí, dá uma força, curte lá o canal dele, vamos chegar nesses 400k ainda hoje, e ele é muito conhecido nessa parte de humorismo, de humor, né, muito divertido o canal dele, e agora ele está, ele sempre andou, né, você sempre andou com música junto, mas ninguém conhece isso, então aqui no Estúdio Show Livre você está tendo a exclusividade de ter essa sonzeira ao vivo, e conta um pouquinho como foi isso, essa questão da música misturada com humor, e agora é mais música menos humor, ou vai estar os dois? Explica para a gente. Eu estou tentando equilibrar as duas coisas, né, na verdade desde os meus 15 anos, né, eu faço música na igreja e vivo disso, e há cinco anos que o humor caiu na minha vida meio de paraquedas, assim, eu orava assim, pedindo para Deus que eu queria esquecer as piadas e decorar versículos, que eu sempre tive muita dificuldade de decorar versículos, mas piada, maravilha, eu vou decorar, um dia eu fui entender qual era o propósito dele, e através da música eu acabei conhecendo pessoas e caindo no humor, assim, por um acaso mesmo, um amigo meu estava estudando cinema, quis fazer alguma coisa que não fosse clipe musical, que ele estava cansado, eu querendo clipes musicais e ele não, eu quero gravar outra coisa, e aí um dia eu decidi escrever algumas piadas e juntando ao todo nesses cinco anos já foram mais de 60 milhões de visualizações, mais de seis países viajando direto, direto, e eu aproveitei essa oportunidade da Show Livre aqui, para fazer as minhas primeiras músicas do meu primeiro CD, que eu não comercializo mais, porque está muito ruim, então eu falei, vou gravar, a oportunidade de gravar de novo com um som melhor e poder entrar aí nas plataformas, eu estou explorando vocês, entendeu? E estamos aí, juntando música e humor na igreja, fazendo as duas coisas, mas as duas coisas eu levo muito a sério. Então você está vendo a exclusividade aqui no Show Livre, todo esse som ao vivo melhorado, né, que ele falou que o primeiro CD dele não estava bom, mas aqui a sonzeira está bacana pra caramba. Vocês vão poder curtir aí em todas as plataformas digitais, mais ou menos daqui uns 15 dias, mas logo depois daqui a gente vai tudo para o YouTube, depois divide as músicas, enfim, e aí a gente precisa da ajuda de vocês. Por falar em ajuda de vocês, você que está do outro lado, eu estou fazendo as perguntas agora, mas a gente adora a participação de vocês. Então você que está aí no chat, já sei que está bombando, já dei uma olhadinha ali no meu celular, no intervalo. Então tem bastante gente participando, manda a sua pergunta, como que vai ser, se agora ele vai fazer só show, se agora ele vai fazer humor, como que vai ser essa história do pastor. Pastorzão, paz, né? É paz que ele quer que divulga, agora o musical dele é paz, não é pastorzão. O pessoal fica falando, é funerária, é paz, né? Pax é funerária, modicidade aí que eu vou, o pessoal, ai meu Deus, tem medo de falar Pax. Não, mas Pax em latim é paz também, então está tudo certo. Está tudo certo. Mais uma pergunta, você sempre tocou baixo? Sim, foi o meu primeiro instrumento. Eu tocava violão no comecinho, mas aí eu comecei a ouvir uns negócios assim, umas músicas mundanas, aí eu falei, meu Deus, olha esse groove aqui. Aí eu vi uns rockzinhos assim, uns Red Hot Chili Peppers. Falei, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí eu trouxe isso para dentro da igreja, né? Ainda não descobriram. Vamos descobrir agora! Divertidíssimo. E qual o futuro? O que você pensa daqui para frente? Depois dessa gravação, de tudo, como que você consegue visualizar daqui para frente? Quais são os seus projetos? Então, para esse ano eu já estava planejando isso, investir mais nessa parte de música, mais que eu digo, mais para fora, né? Porque as igrejas já sabem e tal, mas tem muita igreja que me chama e fala, não, eu quero só o humor, que fica mais barato só eu, do que levar a banda inteira, né? Aí eu falei para eles esse ano, ó, esse ano eu quero investir e a gente vai viajar mais, eu quero produzir, fazer mais clipes e tal, porque o pessoal gosta demais. Toda vez que eu posto uma live na igreja, tocando, o pessoal, meu, grava isso e manda para a gente e tal. E sem vocês saberem, eu já estava planejando essas coisas, inclusive eles vieram de Curitiba para ficar aqui, por causa das agendas e para a gente ensaiar e pegar o repertório novo. E aí veio a Ana com o convite, eu falei, ah, olha o pai falando, né? Olha que vez, estou aqui. Bom, estou aqui com as perguntinhas da galera, bastante gente participando. um sósia, sósia, quando o nome é igual, como que é? Chará. Chará. Um chará. Daniel Silva, qual a maneira mais prática para chamar a atenção dos jovens para o reino de Deus? É, eu acho que assim, a gente não precisa chamar a atenção de ninguém para o reino de Deus, é o reino que atrai a gente, né? Às vezes a gente se preocupa demais em procurar estratégias para atrair o jovem. E algo que eu sempre critiquei, hoje eu faço parte disso. Eu fico muito triste quando eu vou para uma igreja e pergunto assim, ah, quem aqui não é crente? Ninguém levanta a mão. Aí eu faço, às vezes, eu já cheguei a fazer 60 igrejas seguidas, todos os dias, dois meses direto, e todas as igrejas estarem cheias de crente. E eu falo assim, o meu chamado não é fazer humor para crente, porque se você já é cristão, se você já entendeu que Jesus pagou o preço, que morreu no seu lugar e hoje vive, você não precisa de comédia para se alegrar, né? Porque você já tem a alegria da salvação. Então, eu acho que a melhor forma de nós atrairmos os jovens não é através de estratégias do que fazer, mas eu acho que através do nosso caráter, através da nossa vida, a forma que a gente leva a vida e a forma que a gente faz o bem para o outro também. Então, nesses anos que eu tenho viajado muito, eu tenho visto muitas pessoas querer andar comigo, porque ele fala assim, poxa, é legal estar com você, sabe? Porque você não é aquele crente chato que fica pegando no pé por causa de alguma coisa que eu faço, falo ou visto, né? Eu chego aí em umas igrejas, às vezes, o cara, e aí, você gostou? Ah, foi da hora ou vamos lá fora que eu vou fumar lá fora? Vamos, eu vou lá fora com ele. Não, eu não vou fumar, eu vou lá fora. Aí o cara falou, desculpa, meu vício, eu falo, não tem problema, eu tenho visto no McDonald's também, cada um trata do seu vício e uma hora a gente vai estar limpo, né? E quando a gente se enxerga, quando a gente se enxerga indigno, quando a gente se enxerga falho, fica muito mais fácil nós tolerarmos o erro do outro. E eu acho que a melhor forma de conseguir realmente que os jovens sintam vontade de estar com a gente, seja em qualquer igreja ou em qualquer evento, é eles tendo vontade de estar, eu acho que é a primeira coisa. Você pode fazer o que for, não, vai ter rock and roll, humor, vai ter chope, qualquer coisa que você colocar no seu evento. Eu acho que não é isso que vai atrair o jovem, né? Eu acho que o que vai atrair é o amor, eu acho que o que vai atrair é o amor. É, a Bíblia fala que a igreja será conhecida pelo amor, né? Então, acho que cabe realmente a gente a transmitir pelo nosso jeito, nossas músicas, nosso andar, acho que é isso mesmo, acho que não precisa de estratégia, precisa de amor, porque amor é tão bom, né? Sim, e tem humor no amor, e tem amor no humor. É, porque sorrir também faz bem, né? Sim, sim. Vamos lá. Silas, ó, pessoal de Londrina, tá te mandando um beijo, Silas, Daiane. Kaique Bronzinga, paz, como você lida com as críticas de próprios membros da igreja? Eu tenho um pessoal de oração forte, que eu dou o nome, e eles oram para a pessoa ficar mal, ter dor de barriga, morrer, tô brincando. Como eu lido com as críticas, depende quem critica, entendeu? Eu tenho muitos amigos, amigos mesmo, que nada que eu faço tá bom para eles, só que eles se preocupam comigo. Então, às vezes, vem a gente tocando, ah, não, ó, melhor isso aqui, não faz assim, faz daquele jeito. Às vezes que vai numa apresentação, no começo, quando eu comecei a fazer stand-up, que eu não sabia muito bem, quando eu comecei a pegar a mão, eu fazia uma hora e meia de stand-up, aí algum amigo meu chegava e falava, cara, diminui isso aí, não precisa entregar tudo, sabe? Eu acho que, assim, quando é crítica de quem realmente se importa, é uma coisa, mas hoje na internet qualquer um tem voz. Então, acho que não vale a pena, você se desgasta, você fica mal, você não dorme quando vai ver um menino de 11 anos, que não faz diferença na vida, ninguém não lava um copo dentro de casa e tá querendo criticar o que os outros estão fazendo. Então, crítica é algo muito simples, há muito tempo atrás eu ouvi dizer, né, que quem faz sempre vai ser criticado, né? Então, tem o que faz, tem o que tenta fazer e não consegue, tem o que nenhum nem outro faz, mas só critica, né? Então, hoje a gente tá acostumado, na igreja tem aquela galera que não vem pra cultuar, ela vem pra avaliar, né? Ele senta ali, é tipo o jurado The Voice Brasil, se desse pra virar a cadeira, a pessoa virava, né? Ela fica, não, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas não ajuda ninguém, não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. E eu penso assim, é o que eu falo pro meu pessoal, que nós estejamos sempre muito ocupados, trabalhando, que a gente não vai perder tempo com esse tipo de crítica, entendeu? Então, hoje eu lido de boa, mas já fiquei meio deprê, já. É, o negócio na internet pega fogo, a galera não tem cara, né? Então, eles falam o que querem, da forma que querem. Sim. Eu não sei se você viu, eu vou contar aqui, mas... Conta. Saiu uma nota, tá rolando aí na internet, que um pastor, ou um cara, não sei, diz que é noivo da Gabriela Rocha, só que ela não sabe disso ainda. Nem ela tá sabendo. Você vê como a pessoa, meu... Eu saio todo mês nesses sites, assim, de fofoca, impressionante. Às vezes nem é mentira, sabe? Só que da forma que eles colocam... Eu fui no show do Bruno Mars, né? Eu fui no show do Bruno Mars com o meu irmão, e aí mandaram mensagem, ó, o site da alta sabendo, e eles vão postar. Então, eu falei, é melhor eu postar a minha versão do que a deles. Aí, já tirei uma foto no show, falei, ó, tô aqui, vim assistir o Bruno Mars, não bebi, não fumei, não traí minha esposa, e Jesus veio comigo, e postei. Aí, eu fui mais rápido que eles. Aí, recebi um monte de crítica, porque falaram assim, você tem que ir, mas não pode postar. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, nós estamos em 2018, gente. O que que... Ah, quer dizer que pode fazer... A gente só não pode ficar sabendo. Só não pode mostrar para as pessoas, não. Não dá, né? Desiste, desencana-se. Olha, será essa a verdade? A verdade, você libertará. Fui, pronto, gostei, enrolei. Se eu decepcionei você ainda, é questão de tempo. Quem tá andando comigo, eu falo isso, olha. Se eu não te decepcionei, espera um pouco, que a hora vai chegar. A gente não gosta das pessoas, porque elas são perfeitas. A gente gosta, porque a gente gosta. Que Deus colocou amorzinho em nosso coração. É verdade? A gente suporta em amor. É verdade. A gente obedece. Ai, você é ótimo. Léo Faria, pastorzão, boa tarde. Qual sua opinião sobre músicos que não obtêm renda na igreja e acaba indo para a noite tocar em bares e pubs? Eu acho assim, cara... Adoro. É só polêmica. Você quer me lascar. Tudo bem. Eu acho assim, eu já toquei fora, eu já toquei axé, já toquei música latina, já toquei sertanejo. Sertanojo. Sertanejo. Eu acho assim, depende de quem você é. Eu acho que cada um tem sua identidade. Eu conheço muita gente fraca que tem que ficar trancado dentro da igreja, senão ele vai se acabar. O que eu falo para os jovens é assim, que você esteja preparado para ser diferença lá fora. Nesses lugares que eu fui tocar, o pessoal se aproximava de mim e falava, cara, que legal estar com você. Poxa, você é super profissional, você toca, para, não vejo você se envolvendo em nada. Você está sempre pensando em ajudar os outros e tal. Então, eu acho assim, esse negócio de música santa e música profana já é um negócio que é muita imaturidade. Não tem nota santa e nota... Não existe isso. Então, o que eu acho é assim, os jovens têm que ser fortes para fazer a diferença lá fora. Eu não concordo de tocar uma música que está falando de traição, de bebedeira. Eu não gosto. Isso é algo particular, entendeu? Eu acho que cada um tem que saber a hora de falar sim e a hora de falar não. Então, vai muito mais de você do que dos outros. Porque, na verdade, é isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que a gente quiser fazer. Agora, não é porque você vai num bar que você vai ficar bem louco e vai causar. Você pode ser diferente. Eu acho que, justamente, essa questão do músico acontece muito isso. Acho que, principalmente, porque as igrejas não investem nos músicos. Eu acho isso. Ana, tá? Uma opinião própria. Não estou falando de igreja. Não estou falando da Xolina. Eu, Ana, acho que muitos músicos vão tocar nos bares, vão tocar nos pubs porque a igreja não investe. Sim, concordo. Ela cuida do grupo de louvor lá no domingo, mas o cara precisa de corda de baixo, precisa de ensaiar, precisa estudar. Usa ela. Precisa muita coisa. E aí acaba indo para fora. Mas eu vejo a mão de Deus nisso. Porque muitos músicos, a maioria dos músicos das bandas grandes são cristãos. E eles preferem, as bandas maiores, preferem justamente por esse motivo. O cara não vai no show e vai estar bem louco. Ou, às vezes, até vai, mas vai estar muito pouco melhor. Às vezes, dentro da igreja, acho que nós vivemos de luz também, né? Ah, não, ele veio para a igreja onde já se viu cobrar para louvar ao Senhor. Só que eu não conheço nenhum cabeleireiro que só porque é evangélico só atende evangélico e não cobra. Então, é muito complicado isso. Se você quer viver do seu ministério, tudo tem custo. Hoje, eu tenho vários amigos que me ajudam, né? O Jabal, o Aquino, o Sol Maior, Douglas. A galera que ajuda a gente para a gente ter condições de investir e de fazer um trabalho. Meu, ensaio custa, corda custa, instrumento custa, roupa custa. Você acha que eu queria vir de novo, assim, com essa roupa? Só ando com essa roupa. Sabe? Tem que ter investimento. E o pessoal, às vezes, não valoriza. Número da conta, é? Estou zoando. As lojas plus size aí, ó. Entra em contato. Meu, foi uma muito legal, muito divertido. Sou muito gostoso. A galera aqui, está todo mundo rindo também no estúdio. Queria agradecer a presença de todos vocês. Nosso tempo é super curtinho. Mas foi uma honra. Virei fã mesmo. De verdade. Gostei muito, baixão. Sou fã de baixo. E conto. Então, depois, você que está em casa, todo esse material você vai poder curtir em todas as plataformas digitais. A gente também disponibiliza depois no YouTube. Disponibiliza as músicas todas separadas para você escolher aquela que você quiser. E o que a gente pede é para você compartilhar, divulga, compartilha. Avisa que toda segunda-feira a gente está aqui trazendo um pouco de música gospel. Essa segunda, além desse groove todo, a gente teve um pouco de humor, de comédia, de entender como a igreja entende tudo isso. Então, fica aqui o meu convite para vocês estarem semana... Semana que vem não, é carnaval. Para vocês estarem dia 19 de fevereiro, a gente está aqui de volta com mais o Tudo Show Livre Gospel. E com vocês, mais pés.